Este é o desenho de James fulmegando pela ilha. Vamos colorir o desenho? Primeiro o verde. O que é verde? James? Não, James não é verde. E quanto a grama e as folhas das árvores? Exato. Elas são verdes. Agora o azul. O que nós podemos pintar de azul? James? Não, James não é azul. E quanto ao céu? Isso, o céu é azul. De que cor devemos pintar James? Vermelho. Exatamente. James é da cor vermelha. Que desenho lindo. Olha a sua volta, preste atenção, no mundo que existir, esteja perto ou não. Todos os lugares que gosta de ir, nada é como só dor, o seu lar é aqui. Tem um lindo túnel, ladeiras de montão, castelos antigos, moinhos e emoção. Passando pelo farol. Passando pelo farol, gostamos de apitar, saímos bem cedinho, pra noite retornar. Olhe pro seu mundo e veja o que ele traz, países, cidades, lugares tão legais. Sempre um velho amigo, aonde quer que vá, só dor é o abrigo, é o melhor lugar. Olha a sua volta, preste atenção, no mundo que existir, esteja perto ou não. Todos os lugares que gosta de ir, nada é como só dor, o seu lar é aqui. Nada é como só dor, o seu lar é aqui. Hoje, Thomas precisa apanhar algumas vigas no novo pátio de Virgas. É a primeira vez que Thomas vai lá. Toby está explicando o caminho a ele. Será que você consegue lembrar o caminho também? Primeiro, Toby diz a Thomas, vá pelo litoral. Depois, se abasteça na torre de água. A seguir, atravesse a estação Wellsworth, entendeu? Thomas está tentando se lembrar de todos os lugares. Você consegue se lembrar deles? Pelo litoral, se abastecer na torre de água e atravessar a estação Wellsworth. Depois, Toby diz a Thomas, passe embaixo da ponte de pedra e siga pelo canal até chegar ao pátio de Virgas. Thomas está pronto para partir. Tomara que você tenha prestado atenção. Thomas pode precisar da sua ajuda. Lembra-se de onde ele deve passar primeiro? Primeiro, Thomas vai pelo litoral. Lembra-se do que Thomas precisa fazer depois? Ele precisa se abastecer com água. Agora, onde ele vai? Ele atravessa a estação Wellsworth. E agora, era embaixo ou em cima da ponte de pedra? Lembra-se disso? Embaixo da ponte de pedra. Depois, segue pelo canal. E, finalmente, Thomas chega ao novo pátio de Vigas. Você se lembrou de todos aqueles lugares? Thomas, sim. Muito bem, Thomas. Muito bem, Thomas.